Mais de 600 mil veículos devem voltar do litoral e do interior do estado para a capital. Nós vamos saber agora como está a movimentação nas rodovias do estado ao vivo com o repórter David Diogo. Boa noite para você, David. Como é que está a movimentação por aí? Onde você está também? Boa noite, Augusto, Amanda e a todos que nos acompanham. Pois é, Augusto, estou aqui na Castelo Branco e a movimentação é bem tranquila neste momento. Vou pedir para o repórter cinematográfico Maurício Gonçalves mostrar para a gente. Nós estamos bem na altura do primeiro pedágio da Castelo Branco, sentido interior capital e o fluxo de veículos segue normal. Sistema Anchieta e Imigrantes, as duas pistas, norte e sul, estão sendo usadas para a subida do litoral para a capital. A norte da Anchieta também. Mais cedo, o tráfego era intenso na Imigrantes, sentido capital do quilômetro 56 ao quilômetro 46. Na Ayrton Senna, sentido capital do quilômetro 60 ao quilômetro 57, o tráfego estava lento. Mais de um milhão de pessoas desceram a serra e passaram a virada de ano no litoral. O repórter Murilo Ricon e o cinegrafista Carlos Martinez estiveram lá hoje pela manhã bem cedo e contam para a gente as estratégias das pessoas para fugir do trânsito. Vamos ver. É, não é nada fácil deixar para trás essa vida de praia, sol e mar para voltar à realidade. É difícil voltar à semana, ainda mais em São Paulo, né? Tudo corrido, trânsito, oito horas da manhã todo mundo acordado já, difícil. Não dá para se acostumar. Não dá. Queria ficar aqui para sempre mesmo. As praias do litoral paulista ficaram lotadas. Em Praia Grande, na Baixada Santista, muita gente aproveitou o primeiro dia do ano para pegar aquele bronze. O grande desafio vai ser encontrar qual o melhor horário para cair na estrada de volta para casa. Isso porque só no sistema Anchieta Imigrantes, mais de um milhão de veículos deixaram a capital sentido litoral. Para ajudar toda essa turma a voltar para casa, até a meia-noite de hoje vai funcionar a operação subida com oito faixas sentido capital. Para evitar o congestionamento nos horários de pico, teve gente que resolveu esticar. a estadia. Mas eu vou voltar só no dia 5. Ou seja, vai estender aí o período aqui na praia para não pegar esse trânsito. Voltar quando o trânsito estiver em mau paz. Essa é a estratégia. Essa é a estratégia. Já a estratégia dessa família foi aproveitar amanhã na praia e voltar para casa só depois do almoço. Alguns de nós amanhã terão que trabalhar nos seus afadeiros normais e por isso a gente vai sair um pouco mais cedo, em torno de duas, três horas, para a gente poder se acomodar em casa normal para continuar o trabalho de amanhã. O Luiz Gustavo já estava de olho no celular para monitorar o trânsito na saída do litoral. Olha, agora mesmo está dando quanto o trânsito aí? Está dando uma hora e 40 minutos. Está bom? Está suave. Por enquanto está suave. Vamos ver até no caminho como é que vai ser. Mas também teve aqueles que aproveitaram para cair na estrada logo pela manhã, para não correr o risco de ficar horas dentro do carro. É o melhor horário que tem, porque à tarde todo mundo vai voltar, praticamente todo mundo, porque amanhã volta ao dia normal, trabalho normal. Fato é que, com ou sem trânsito, uma hora todo mundo vai precisar encarar a estrada. Bom, e se você está assistindo a essa reportagem, foi porque a gente não ficou preso no congestionamento. Então, para não perder mais tempo, um feliz ano novo a todos vocês. Agora sim, partiu! Já os que ficaram e ainda vão curtir a praia mais alguns dias, vai aí um recado. Feliz 2024 para nós todos aí e bom trabalho. Bora trabalhar então, feliz ano novo a todos. E olha, quem não quis ou não pôde viajar, curtiu a virada na cidade de São Paulo. Dois milhões de pessoas lotaram a Avenida Paulista para dar boas-vindas a 2024. Teve gente que veio de longe. Somos de Tucano, Bahia, 170 quilômetros de Salvador. Primeira vez na Paulista, não perdo mais nunca. Patos, Paraíba! 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 Ei, só curti o Reveillon! Ei, só curti o Reveillon do meu filho! Sou do Piauí! A primeira vez aqui em São Paulo, curtir esse movimento incrível! Uma multidão, cerca de dois milhões de pessoas, lotaram a Avenida mais conhecida de São Paulo para receber 2024. Foram dez minutos de fogos que brilharam o céu. As projeções foram silenciosas para preservar a saúde e o bem-estar de idosos, pessoas com transtorno do espectro autista e também os animais. A festa marcou o início das comemorações dos 470 anos da cidade de São Paulo, celebrado no dia 25 de janeiro. No palco, símbolos que retratam lugares ícones da capital paulista. A segurança foi reforçada com aumento do efetivo na região da Paulista. E o público se divertiu, pulou e cantou com a expectativa de um 2024 inesquecível. E moradores da região metropolitana de Belo Horizonte começaram o ano contando os prejuízos provocados por um temporal. A chuva forte alagou casas, derrubou muros e deixou pessoas feridas. Segundo a Defesa Civil de Minas Gerais, 24 cidades estão em situação de anormalidade por causa das chuvas no estado. Esta rua na região da Pampulha, em Belo Horizonte, está intransitável. O temporal arrancou parte do asfalto e abriu uma cratera. Se precisar de sair com o elo de carro, com qualquer pessoa, não tem como, está tudo interditado. E foi assim, uma calamidade terrível, terrível, foi assustador. Em menos de duas horas, foram registrados mais de 80 milímetros de chuva, 24% da média histórica de dezembro. Segundo os moradores, a região estava em obras e não suportou o grande volume de água. Com a chuva toda, o serviço mal feito, porque deixou espaço para a água entrar, e aí virou estragédia toda, né? O córrego ressaca, transbordou e a avenida foi tomada pela água, que passou por cima de uma ponte inaugurada há 13 dias. Vídeos mostram carros sendo arrastados, casas e estabelecimentos comerciais inundados. Bombeiros usaram botes para resgatar moradores. Hoje, operários, tratores e caminhões trabalharam no local desde as primeiras horas da manhã. Aqui em Contagem, na Grande BH, quase 70 famílias foram atingidas pelo temporal. Moradores ficaram ilhados. Nesse ponto, a força da água derrubou dois muros. Uma das casas, que ficava no terreno, desabou. Um morador foi encaminhado para o hospital com fratura na perna. Entrou a água, na hora que aqui rompeu, já rompeu, derrubando aqui os dois muros e a casa de uma vez. A casa dele também foi atingida pela inundação. A família perdeu móveis, objetos pessoais e eletrodomésticos. Deu uma primeira pancada, só subiu a água da chuva normal e depois, na segunda remessa de água que veio, já veio arrebentando tudo. Aqui a água subiu, eu fiquei preso com a minha esposa aqui dentro, as marcas da altura que a água chegou. Móveis, roupa, perdeu tudo. Na Vila Marimbondo, o volume de chuva chegou a 93 milímetros. Nas ruas mais afetadas, a água subiu um metro e meio. Seu Valdelisso mora aqui há 45 anos e disse que nunca viu nada igual. Já teve uma aqui em 2008 para 2009, que foi a metade dessa. E espero que nunca tenha mais, porque isso aqui é um tormento para todos os moradores aqui da região. Quando a enchente começou, ele e a esposa estavam se preparando para ir à igreja. Olha a casa, gente. Olha a casa, olha a porta. A comemoração da virada de ano foi cancelada e a família passou a madrugada limpando a casa. Foi bom que o que perdeu foi bens materiais e a vida de todos nós ficamos intactos, graças a Deus. Três pessoas morreram e 14 ficaram feridas em um desabamento provocado pela explosão de botijão de gás em Aracaju. O serviço de resgate ainda procura por sobreviventes. Três pessoas continuam desaparecidas. O local permanece isolado. A explosão aconteceu na manhã deste domingo, na capital sergipana. O impacto desestabilizou a estrutura do edifício, que desabou. Três homens e uma mulher morreram. 14 pessoas ficaram feridas. Segundo o corpo de bombeiros, a suspeita é de que a explosão foi provocada pelo vazamento de gás de um botijão no térreo. O imóvel não estava regularizado. E um helicóptero com destino à Ilha Bela, no litoral de São Paulo, desapareceu na véspera do Ano Novo. E traz as informações ao vivo para a gente o repórter Ranieri Zócoli. Boa noite, Ranieri. Que horas foi o último contato com essa aeronave? Pois é, Augusto. Boa noite a você, boa noite a todos. A aeronave identificada com o prefixo PR-HDB do modelo Robson 44 decolou do campo de Marte às 13h15, com o último contato registrado por volta das 13h10 do dia 31. A equipe do grupamento aéreo, aqui da Base Aérea de São Paulo, em cooperação com a Polícia Civil, está realizando sobrevôos ali na área para localizar essa aeronave desaparecida. As autoridades responsáveis pelas operações de busca estão concentrando os esforços na faixa geográfica, ali entre a Ilha Bela e a Serra do Mar, onde se presume que a aeronave poderia ter perdido o contato. Por volta das 11h da noite de ontem, a Polícia Militar gerou uma alerta para uma possível queda de helicóptero, mas nenhum destroço foi encontrado. A aeronave carregava três passageiros, identificados como Sílvia, Luciana, Rafael, além do piloto. Segundo relatos da mãe de uma das desaparecidas e avó de outra, o seu último contato com a filha foi uma ligação avisando que a jovem não teria conseguido pousar em Ilha Bela e que estaria voltando. Vamos acompanhar. Só que, infelizmente, ela retorna falando que não dá para pousar, que estava muito vento, estava chovendo demais e aí não teve mais contato com ninguém. Está desde ontem, já faz mais de 24 horas. Temos esperança. Com certeza, está na mão de Deus, amanhã cedo, com certeza ela vai estar aqui de volta. Obrigada, Ranieri. Quatro pessoas foram encontradas mortas com parada cardiorrespiratória dentro de uma BMW estacionada na rodoviária de Balneário Camburiú, no litoral norte de Santa Catarina. A equipe médica do SAMU tentou por 40 minutos ressuscitar o grupo sem sucesso. A principal suspeita é de morte por intoxicação de monóxido de carbono. Os jovens passaram quatro horas dentro do carro com o ar-condicionado ligado. As vítimas eram de Paracatu e Pato de Minas, em Minas Gerais, mas moravam na Grande Florianópolis havia cerca de um mês. Elas tinham entre 16 e 24 anos. A partir de hoje, ficou 60 centavos mais caro o transporte de trem ou metrô no estado de São Paulo. A tarifa, que até o dia 31 de dezembro custava R$ 4,40, passou para R$ 5. Desde janeiro de 2020, o valor da passagem de metrô e trem do estado não era reajustado. Os usuários que carregaram seus bilhetes até o último domingo ainda poderão utilizar os valores antigos. O aumento não vale para os ônibus municipais da cidade de São Paulo. Voltamos em 30 segundos. O governo retomou a cobrança completa do PIS e COFIN sobre o óleo diesel, o biodiesel e o gás de cozinha. A cobrança dos tributos havia sido zerada em 2021. Parte do recolhimento foi retomada em setembro de 2023. Hoje, a reoneração completa entrou em vigor. A cobrança representa R$ 0,35 por litro do diesel, tipo A, R$ 0,15 por litro de diesel e R$ 2,18 por botijão de 13 quilos de gás. O governo afirma que, no caso do diesel, não deve haver aumento para o consumidor, porque em dezembro a Petrobras anunciou reduções do preço nas refinarias, que somam R$ 0,50 por litro. A partir de hoje, os impostos para carros híbridos e elétricos importados estão maiores. O aumento vai financiar incentivos para a indústria nacional. O ajuste foi feito pelo vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin. Ele explicou que o reajuste vai ser gradual até 2026. Neste ano, a previsão é de dois aumentos. Para os carros híbridos, as taxas de importação vão subir para 15% já neste mês e serão reajustadas em mais 10% em julho, depois 5% em 2025 e mais 5% em julho de 2026, quando atingem o patamar de 35%. Os carros híbridos plug-in vão ter o imposto reajustado em 12% agora, em janeiro. O aumento também vai ser gradativo, sendo mais 8 pontos percentuais em julho deste ano, depois 8% em 2025 e outros 7% em julho de 2026. Já os carros elétricos vão ter reajuste momentâneo de 10%, em julho mais 8%, mais 10% em 2025, e 7% em julho de 2026, quando a alíquota se iguala dos carros híbridos. A expectativa do governo é que a medida gere a arrecadação de 600 milhões de reais neste ano. O montante vai ajudar a custear o Programa de Mobilidade Verde e Inovação, mais conhecido como Mover, que recompensa fabricantes de veículos menos poluentes. Alckmin explicou que o aumento das taxas foi pensado para incentivar o setor industrial a investir na produção nacional de carros elétricos. Nós queremos fábrica aqui e não virar importador de produtos. O Brasil vai estar na vanguarda da questão da descarbonização com o conceito do poço à roda. Com a chegada de 2024, os donos de automóveis se planejam para escolher a melhor opção de pagamento do IPVA. Fábio e Cláudia são casados e todos os anos as contas são organizadas assim, na calculadora. O casal já está se preparando para o pagamento do IPVA 2024. A ideia é parcelar, já que no início do ano a família tem outras contas para pagar. Chegando ao final do ano, penso que é questão de décimo terceiro, só que aí vem rematrícula. É um material que vai mudar, o livro é tudo ou outro, o uniforme já não serve, então é tudo. De acordo com o calendário oficial do IPVA 2024 da Secretaria da Fazenda e Planejamento de São Paulo, os contribuintes terão três opções de pagamentos. Cota única em janeiro, com 3% de desconto. Cota única em fevereiro, sem descontos. Ou parcelado, em até cinco vezes. Os pagamentos da primeira parcela ou da cota única com desconto, começam no dia 11 de janeiro e seguem até o dia 24 do mesmo mês. Já o pagamento da segunda parcela e o da cota única sem desconto, vão do dia 11 de fevereiro a 24 de fevereiro. Os demais pagamentos para quem parcelou, seguem nos meses de março, abril e maio. Neste ano, a novidade é o pagamento via Pix. Quem escolher a sua opção, deve entrar no site da Secretaria da Fazenda, inserir os dados do veículo e gerar um QR Code, que será usado para o pagamento através do aplicativo do banco. Tem o dinheiro em caixa e ainda vou ter uma sobra, o ideal é pagar à vista, sem dúvida, e obter esse desconto de 3%. Só tem o valor do IPVA. E se eu pagar o IPVA, eu fico sem caixa, fico descapitalizado, o ideal é parcelar. Estou com muitas dívidas no início do ano. O ideal também é parcelar em cinco vezes sem juros, que começa em janeiro e vai até maio. Cinco apostas dividiram o maior prêmio da história da Loteria Nacional. A Mega da Virada sortiu ontem 588 milhões de reais. Cada bilhete garantiu um prêmio superior a 117 milhões. As apostas vencedoras foram registradas em Salvador, na Bahia, Bom Despacho, no interior de Minas Gerais e em Redenção, no Pará. A quinta aposta foi feita nos canais eletrônicos da Caixa Econômica Federal. Cerca de 2 mil pessoas acertaram cinco números e ganharam 70 mil reais. Mais de 164 mil marcaram a quadra e começaram o ano com 1.215 reais a mais no bolso. A partir de hoje, a vacina contra a Covid-19 será incluída no calendário nacional de crianças e aplicada em grupos prioritários. Pensa numa família que leva a sério o calendário de vacinação. O casal Nadine e o William mantém a filha Maria Helena de 10 meses em dia com as agulhadas e gotinhas. É importante a gente manter a vacinação das crianças em dia, principalmente nos primeiros anos de vida, que é quando ela está criando a imunidade, entrando em contato com os demais vírus, né? Bactérias, vírus, todas as doenças possíveis. É, mas quando se trata de Covid, a coisa muda de figura. A gente vai aguardar um pouco. A gente acredita que a vacina contra a Covid ainda é uma vacina muito recente. Ela precisa ser revista, precisa ser estudada, precisa ganhar um pouco mais de confiança, né? Dos médicos, de forma geral, mundial. Para o diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações, a explicação para a recusa em vacinar crianças contra a Covid se explica em campanhas de desinformação e notícias falsas. A confiança no produto, que o produto é eficaz, que o produto é seguro, sem eventos adversos, mas essa confiança não fica limitada ao produto. A gente precisa ter confiança nas instituições, nos profissionais de saúde, nos governantes. A imunização contra a Covid-19 de crianças com idades entre seis meses e menores de cinco anos será incluída no calendário nacional de vacinação a partir do ano que vem com recomendação de prioridade. Isso porque nessa faixa etária estão os grupos com o maior risco de desenvolver as formas mais graves da doença. O vacinômetro da Covid-19 do Ministério da Saúde revela que apenas 4,4% das crianças estão com o esquema vacinal completo. As crianças estão sendo atualmente um dos grupos que mais a gente tem hospitalização por doença respiratória, incluindo Covid. Só para a gente ter uma ideia, a gente tem até agosto, que é o último boletim do Ministério, a gente tem quase 6 mil internações por síndrome respiratória aguda grave em crianças menores de 5 anos. E com quase 100 óbitos, só em 2023. A gente tem uma ferramenta que não é perfeita para proteção, mas sim, ela protege para as formas graves e para óbito. Um projeto em tramitação no Senado pode ajudar os chamados órfãos da Covid-19. A proposta sugere a criação de uma pensão para as crianças que perderam os pais durante a pandemia. Carinho não falta na casa da avó Elayne. Mas os dias não têm sido fáceis. Tainá, Tauane e Davi perderam a mãe em agosto de 2020. Ela morreu de Covid aos 36 anos. O pai chegou a ajudar os filhos, mas foi ficando ausente de uma hora para outra. A avó decidiu assumir os netos. O salário de 2 mil reais não tem sido suficiente para arcar com todas as despesas. A neta mais velha, Tainá, teve que largar a faculdade de psicologia para vender lanches. A avó morava na zeladoria de uma escola. Quando assumiu os netos, teve que sair de lá. E tudo ficou mais difícil. Eu resolvi vir morar numa casa de aluguel. Aí apertou mais. Porque lá eu não pagava água, luz, aluguel. Mas a gente vive como pode. A dor é imensa, imensa. E você tem que administrar a dor, as crianças, o financeiro, o trabalho. O Brasil tem hoje 113 mil crianças e adolescentes órfãos da Covid. Avós, tios, padrinhos, parentes distantes tiveram que assumir crianças e adolescentes que perderam os pais. E muitos sem recurso algum para garantir o básico, como saúde, educação e lazer. Há casos de vítimas que trabalhavam no mercado informal, não recolhiam o INSS, o que dificulta o pagamento de pensão. Essas crianças, elas não foram parar no acolhimento institucional. Elas seguem, né, na sua família extensa, com parcos recursos, com muita dificuldade, inclusive com questões, problemas de saúde mental, pela falta de assistência, de acesso e assistência à saúde mental no SUS. O Congresso avançou na discussão de uma proposta para garantir assistência aos órfãos da Covid. No Senado, tramita um projeto de lei que cria uma pensão de R$ 1.500,00 por mês às crianças e adolescentes que perderam os pais para o coronavírus. O texto está na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, que vai discutir a fonte dos recursos a serem aplicados. É uma reparação muito justa que o Estado brasileiro tem que garantir. Muitas pessoas estão desamparadas pela perda dos seus pais e merecem que o governo, que o Estado brasileiro lhes dê essa garantia. Enquanto a ajuda não chega, dona Stephanie se desdobra para criar as duas netas órfãs. Ela faz até duas faxinas por dia. A filha morreu no parto da caçula, teve diabetes gestacional, pegou Covid duas vezes durante a gravidez. A filha nasceu surda. A avó e neta saem do Tocantins uma vez por mês para o tratamento que é feito em São Paulo. Para mim é muito difícil, pois é assim, a gente se passa bem estreita, a gente dá prioridade no grosso, né? Nunca faltou, mas assim, a gente passa bem apertadinho. Os meus ainda têm avó, muitos não têm avó. E faço o possível para que não falte a comida na panela para eles. Muito duro. E olha, no Recife, milhares de pessoas se reuniram na Praia do Pina para receber o ano de 2024. Na cidade, celebrou o Réveillon com uma queima de fogo sincronizada. Primeiro de janeiro de todos os anos é tradicionalmente o dia de ir à praia para muitos recifenses. E na Dupina, na zona sul do Recife, sempre é possível encontrar aqueles que não ficaram satisfeitos apenas com a virada. São os conhecidos inimigos do fim. Estou muito satisfeito. Até porque eu vim hoje novamente, né? Voltei e voltei novamente. Graças a Deus foi ótimo mesmo. No Recife, uma multidão recebeu 2024 de braços abertos. A festa foi regada a muita animação, música e fogos de artifício. A virada deste ano foi histórica para os recifenses. Foram três dias de festa em quatro polos espalhados pela cidade. Aqui, o público pôde acompanhar 60 shows, incluindo nomes consagrados, como Ivete Sangalo, Xande Avião e João Gomes. A tradicional queima de fogos deste ano teve duração de 15 minutos. Todo show pirotécnico foi controlado via satélite, o que permitiu a sincronia em sete pontos espalhados pela cidade. Recife se preparou para receber turistas de várias partes do Brasil e do mundo. Segundo a Secretaria de Turismo da cidade, a rede hoteleira fechou 2023 com ocupação de 90%. Achei o povo daqui muito acolhedor, assim, uns restaurantes muito bons, uns restaurantes bons para a gente frequentar, né? A cidade muito limpinha, eu gostei muito da cidade aqui, as praias todas muito quentes, muito boas, todas que eu fui lá na galinha. E aqui mesmo, nas praias aqui de Recife. Com uma virada nessas proporções, o público já está com expectativa lá em cima para o carnaval deste ano. A gente ainda vai conhecer muitos lugares aqui essa semana e com certeza a gente quer voltar. O carnaval está aí, a gente quer vir, ver, né? Tipo, linda, participar, brincar, assistir o frevo e tudo. No Rio de Janeiro, a Praia de Copacabana foi palco da chegada de 2024 no Réveillon mais famoso do Brasil. Bruna veio de Barra Mansa, que fica no sul fluminense junto com a mãe, para curtir o Réveillon de Copacabana. Trouxeram bebidas, comidas e até roupas, devidamente equipadas para aproveitar a festa e o dia seguinte. Pela quarta vez eu achei um dos melhores Réveillon da minha vida. Nós trouxemos uma carne, trouxemos café, pizza, canga. Mesmo dublado não atrapalhou, nós curtimos, deu para entrar um pouco na praia ainda. Quem também estendeu a celebração foi a Dayana. Estou virada, dormi na areia da praia. Ainda estou animada, por mim eu ficava mais um pouco, mas a galera quer ir embora, então vamos descansar porque amanhã é dia, né? Tem que voltar para a batalha de novo. Este grupo de amigos participou do evento pela primeira vez e conta que o policiamento reforçado trouxe mais tranquilidade. Sempre quando eu estava olhando tinha policial em volta, poderia mexer no celular à vontade, sempre quando eu tentava roubar eles estavam perto. A novidade na segurança da festa foi a implantação do sistema de reconhecimento facial para identificar pessoas com pendências na justiça. Um homem que estava foragido desde março por tentativa de homicídio foi preso durante o evento. Nós estreamos o sistema de reconhecimento facial ontem durante o Réveillon para Copacabana e na Barra da Tijuca. Mas é um programa da Polícia Militar que continua a partir de ontem e ele vai se estender para toda a orla da capital, ele vai ser incluído do Leme até Barra de Guaratiba, em todos os túneis da cidade e as vias expressas. É um sistema importante de reconhecimento de placas de veículos roubados e reconhecimento facial de pessoas foragidas à justiça. Então é uma coisa que veio para ficar. Foram quase 3 mil policiais militares atuando na festa da virada em Copacabana, 11% a mais do que no ano passado. O esquema contou ainda com pontos de bloqueio em revista, detectores de metal, torres de observação e monitoramento aéreo. Artistas de vários ritmos agitaram o público em dois palcos montados na areia. Entre eles Ludmilla, Luísa Sonza, Jorge Aragão e Belo. O maior Réveillon do mundo reuniu cerca de 2 milhões de pessoas na praia de Copacabana. Foram 12 minutos de queima de fogos com grafismos inéditos e muita tecnologia. Teve ainda uma homenagem à cantora Rita Lee, que morreu em 2023. Cascatas douradas caíram do céu ao som de ovelha negra, um de seus maiores sucessos. Um festival de céu iluminado que anunciou a entrada do Ano Novo. Entre cariocas e turistas, foi possível perceber algo em comum. A esperança de quem deseja um ano novo cheio de realizações. Não tem festa mais bonita, né? É uma coisa deslumbrante a festa do Rio. E olha, mais de 30 mil pessoas se reuniram na Praça da Liberdade, em Belo Horizonte, para comemorar a chegada de 2024. A chuva deu uma trégua e a Praça da Liberdade ficou tomada de pessoas que se encantaram e emocionaram, com as homenagens feitas aos símbolos da cultura de Minas Gerais. A festa se transformou em uma grande celebração de boas energias. Reunião de fé e espaço para a manifestação de diferentes religiões. Trezentos drones fizeram um show de luzes e ajudaram na contagem regressiva para a virada do Ano Novo. À meia-noite, o show de fogos foi sem barulho. O Réveillon da Liberdade continuou pela madrugada sem registros de ocorrências, com muita alegria e paz. E em outras capitais, pelo Brasil, os destaques foram os drones e a música da Joelma. Com dez minutos de fogos de artifício, a festa em Manaus foi no Largo São Sebastião, no centro da cidade. Na Praia de Ponta Negra, o público aproveitou quase dez horas de shows gratuitos, com a participação de mais de cem artistas. Joelma e seu tacacá agitaram a multidão por lá. Um milhão de pessoas estiveram nas areias do Balneário Camboriú, em Santa Catarina, para acompanhar a passagem do ano. Destaque para os drones comandados por uma multinacional chinesa. Eram mil deles. O que a prefeitura chamou de maior show de drones da América Latina. No aterro da Praia de Iracema, em Fortaleza, mais de um milhão de pessoas. Na apresentação do DJ Alok, 200 drones voaram com mensagens positivas para 2024 e homenagens ao Nordeste. Desta vez, não teve incidente. Na semana passada, em Florianópolis, um dos drones de Alok caiu na plateia e enroscou no cabelo de uma mulher. Ela não se feriu. O artista se pronunciou e disse que vai pagar um ano de cabeleireiro para a moça. Voltamos em 30 segundos. Em Mato Grosso do Sul, em meio a uma paisagem de tirar o fôlego, a luta pela conservação da vegetação, dos animais e do povo ribeirinho. A Serra do Amolar é o cenário da última reportagem da série da MXP Filmes e Doc Hit, em parceria com a LPM World. O Pantanal, como um todo, ele é considerado patrimônio natural da humanidade e reserva da biosfera, tendo como esse grande ícone dessas classificações a Serra do Amolar. É uma natureza que te engloba e te engole e te leva para uma imersão extrema do que é realmente o Pantanal. E aí você começa a refletir o que nós somos no universo, o que é a natureza para a gente e onde até a gente está disposto a ir em nossas vidas. Para mim, o Serra do Amolar é sempre um lugar de autoconhecimento e grandes reflexões. Eu vim no janeiro do ano passado e desde então eu fiquei, porque a gente se sente no meio da natureza, no meio das pessoas. E realmente você se sente parte daquilo. Quando vem, fica deslumbrado, que é como se fosse um portal. A gente está a 220 quilômetros de Corumbá, Rio, Paraguai, águas acima, ou seja, sentido norte. Então aqui ou você só chega de barco ou você só chega de avião. A boa notícia é que o Rabelo, que é o presidente do Instituto Alain Pantaneiro, me fez um convite muito especial em 2020. Daí então nasce a proposta do programa Amolar Experience. Transformar tudo isso numa grande viagem de experiência. A minha atividade aqui é ser condutor do turismo de vida selvagem, com o foco principal na observação de árvores. Hoje já alcança pessoas que querem praticar atividade como hobby ou até como terapia. A gente vai fazendo a trilha, com paradas, observações, fotografias, carregando binóculo, carregando câmera. É a caixinha de som para trazer algumas espécies para facilitar a observação com o playback. Nós buscamos com esse trabalho do Amolar Experience, realmente trazer essa experiência para o turista que vem aqui, que é a conservação do Pantanal, do povo ribeirinho. Aqui onde vocês estão, são a comunidade Barra de São Lourenço, né? E esse daqui é o nosso paraíso, porque tem de tudo aquilo que a gente necessita para viver. Nosso trabalho é um trabalho de transição de família, né? Que vem dos batóis. A gente trabalha com amor, né? E para ajudar no nosso lar, né? No sustento da nossa casa. E é uma coisa prazerosa para a gente, né? Que a natureza nos concede, né? Porque o aguapé vem da natureza, né? Do rio. O pé é nosso parceiro, né? A gente coloca para trançar. Então eu cerquei ali, eu levanto de madrugada, pego aquele que eu vou trançar e vou trançando. Ou então uma cadeira, saio aqui para fora, desca de tarde. Porque é isso que é a experiência que a gente tenta passar para as pessoas. Que a gente tem que dar valor naquilo que a gente tem, naquilo que a gente vive. Eu me sinto como se fosse uma árvore dessa. Eu amo a natureza. No ano de 2020, né? A grande queimada do Pantanal, como o âmbito internacional, que quase 90% da área, ela foi queimada. Então foi muita, muita, muita perda. Tanto de fauna, flora. No ano passado, né? Iniciou-se o projeto de restauração florestal aqui na área da Corizal. Que foram 20 hectares, né? Que a gente fez o plantio de mais de 20 mil mudas aqui, atuando junto com a Brigada, até mesmo com o Exército Brasileiro. A gente sempre brinca que o Pantanal é uma grande arca de Noé. Nós podemos ver a Corujinha Caburé, que é uma das menores corujas do Brasil, é a menor do estado. Vimos o Chora Chuva Preto, que no estado do Mato Grosso do Sul só vai ter aqui na Serra do Amolar. Vimos o Du, também é uma ave símbolo de bonito, mas também está aqui presente em Corumbá. O Jaó, que tem uma vocalização muito simbólica, né? A gente brinca que ele está falando, eu sou o Jaó. Não tem como você andar no Pantanal sem ouvir e apreciar essa linda ave que nós temos. Temos a vegetação também, desde o Carandá, que é uma árvore, uma palmeira já de Pantanal, com as piúvas, os ipês, que já são mais típicos do Cerrado. Esse encontro de biomas aqui traz um ambiente com diversas espécies de todos esses lugares. Eu descobri que viajar também é um jeito de cuidar, né? E por isso, então, essa paixão por essa região do Pantanal. Todos nós temos obrigação com o nosso planeta. Nosso planeta está gritando por isso. Então, não adianta eu ficar lá na cidade, não. Eu estou aqui, eu estou no meu ar-condicionado. Até quando? E a gente tem que abrir os olhos da gente, a imaginação da gente, e fazer a nossa parte, para que esse mundo seja melhor. E esse Pantanal aqui, é a minha vida. Eu amo viver nesse lugar. Que beleza. O Rede TV News faz uma rápida pausa e volta já. Não sai daí. Se tem uma coisa que todo mundo espera no Réveillon, é a tradicional queima de fogos de artifício. Nessa virada, as cidades mundo afora abusaram da criatividade e incorporaram como pano de fundo diversos monumentos famosos nas festas. Na vida, temos duas certezas. Contas para pagar e de que no dia 31 de dezembro, uma das primeiras coisas que você vai ler é que já é ano novo na Austrália. 14 horas à frente do Brasil, as viradas do ano em Sydney são uma das mais tradicionais do mundo. Duas horas depois, chegou a vez da maior parte da Ásia. Mas, ao contrário do que você pode pensar, a virada mais animada não foi nem a de Tóquio, nem a de Pequim, e sim a de Hong Kong. Com 12 minutos de duração, a região chinesa promoveu a maior queima de fogos de sua história. Na vez do Oriente Médio, o destaque ficou na conta de Dubai, que manteve a tradição e montou toda a estrutura de fogos de artifício no Burj Khalifa, o prédio mais alto do mundo. Duas horas depois, o Big Ben avisou. 2024 chegou na Europa. Os londrinos também tiveram a maior queima de fogos de sua história. Embalada por uma retrospectiva de 2023, a festa incluiu diversos eventos marcantes para a cidade e, claro, muita música. Na capital inglesa, os drones também deram um show. Dessa vez, ao som de What a Wonderful World, Que Mundo Maravilhoso, de Louis Armstrong. No velho continente, ninguém chegou ao páreo de Londres. E você já viu tudo sobre a virada de ano aqui no Brasil. Então, vamos logo voar para a América do Norte para conferir como foi o réveillon mais famoso do mundo, o de Nova York. Por lá, o negócio não é fogos de artifício, e sim mais de 45 mil quilos de confete e a icônica queda da bola na Times Square. Os primeiros minutos de 2024 chegaram da maneira mais novaiorquina possível, ao som do eterno Frank Sinatra. E é isso. Muito obrigada pela sua companhia nesse primeiro dia de 2024. Um lindo e ótimo ano novo para você e para a sua família. Nos vemos amanhã de novo, 7h20, aqui no Rede TV News. Boa noite. Feliz ano novo. Boa noite. Boa noite. Boa noite.